Fala galera, tudo bem? Então nós estamos começando mais um vídeo da nossa série Teologia para Todos falando dos cinco pontos do calvinismo e hoje nós estamos encerrando então esse assunto dos cinco pontos do calvinismo e a pergunta que nós iremos responder hoje é, o homem pode perder a salvação? Será que é possível você um dia ser salvo e de repente por causa de algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, você perder a salvação? É isso que nós vamos falar hoje, né? E a resposta para essa pergunta está ligada a tudo aquilo que a gente falou nos outros quatro vídeos anteriores, a gente entendeu que o homem é capaz de escolher a Deus, é Deus quem escolhe antes da fundação do mundo, independentemente das nossas obras, Deus escolhe antes da fundação do mundo essa escolha ele mandou então o seu filho para morrer pelo seu povo, né? Então foi dado o filho antes da fundação do mundo e ele morreu especificamente por esse povo de modo que essa morte foi suficiente para salvar completamente esses que foram salvos pela morte do filho são atraídos de uma maneira que eles não podem resistir essa graça é irresistível, então se foi o próprio Deus que planejou toda essa salvação é óbvio que ele não vai permitir que essas pessoas também caiam e isso está bem claro lá no texto que está em João capítulo 10 do verso 26 até o verso 29 diz assim mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar então a gente aprende aqui que é o próprio Deus quem cuida do seu povo é o próprio Deus que nos guarda então a gente não pode perder a salvação, a gente não pode cair do modo que não possa mais retornar então porque é o próprio Deus que escolheu não vai permitir que os seus eleitos caiam e pereçam percam a salvação mesmo porque fica complexo essa questão o que eu preciso fazer para perder a salvação? qualquer pecado eu perdi a salvação, é só se eu abandonar a fé como é que eu sei se naquele dia eu estou salvo ou não estou salvo toda a questão da segurança fica comprometida então a gente tem que entender que a salvação não depende das minhas obras e se não depende das minhas obras eu não vou perder ela por causa daquilo que eu faço nesse texto aqui Jesus deixa claro que ninguém pode arrebatar os escolhidos do Senhor e há vários textos que concordam com isso em Filipenses Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós irá terminar Paulo também fala em Romanos 8 que nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nada esse nada significa que nem mesmo o nosso pecado mas a gente tem que entender também que essa doutrina a gente tem que entender que uma vez salvo, sempre salvo é mal utilizada porque muitas pessoas pensam assim se eu já estou salvo para sempre eu vou viver em pecado então se você pensa assim irmão que eu posso pecar o quanto quiser porque eu já sou salvo eu não perco a salvação isso significa que você ainda não está salvo porque um salvo não vai pensar dessa maneira porque um salvo vai querer viver uma vida diferente então se você pensa dessa maneira você não está salvo e então não há segurança nenhuma uma segurança para aqueles que estão salvos mas a boa notícia é que uma vez perdido não significa que você está sempre perdido uma vez salvo, sempre salvo mas aquele que está perdido pode ser salvo se crer em Cristo então não vamos fazer mau uso dessa doutrina é para a gente ter segurança e saber que não depende de nós mas não para que a gente viva no pecado a Bíblia vai ter muitas palavras de exortação que as pessoas podem até entender mas se tem tanta exortação quer dizer que eu posso cair sim, você pode cair mas aquele que é cristão vai cair e vai levantar essa é a diferença agora permanecer caído são aqueles que nunca foram realmente filhos porque lá em Hebreus 12 também ensina que o pai disciplina aqueles que ama então o pai que nos ama vai nos disciplinar para nós voltarmos para o caminho então se você é realmente um crente no Senhor e está fora dos caminhos do Senhor você vai sentir a mão pesada de Deus para voltar para o caminho então a gente está encerrando essa série desses cinco vídeos então a gente aprendeu que o homem é incapaz de salvar a si mesmo depravação total Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo sem nenhum motivo a não ser a sua própria soberana vontade eleição incondicional Cristo morreu por esse povo quem Deus escolheu expiação limitada ele chama esse povo de uma maneira irresistível então ele muda o coração dessas pessoas para que elas creiam regenera elas que a graça é irresistível e por último Deus vai guardar essas pessoas até o fim que é a perseverança dos santos mas mesmo com tudo isso em mente eu quero que todos lembrem uma coisa se você realmente crê em Cristo e se entrega a Ele Ele não vai te lançar fora então como eu falei uma vez salvo sempre salvo mas uma vez perdido não significa que você está sempre perdido mas ainda a esperança de salvação em Cristo se lance a Cristo que pode ter certeza que aquele que se lança a Ele jamais lançará fora e você terá seguro para sempre nas mãos do Senhor que não perde nenhum daqueles que foram dados a Cristo então é isso galera a gente está terminando sobre os 5 pontos do calvinismo se ficou alguma dúvida sobre esse assunto vocês deixem aí nos comentários não se esqueçam de se inscrever no canal clicar no sininho e eu vou deixar também o link ali de um ebook que vocês podem comprar pela Amazon que fala um pouquinho sobre esses 5 pontos também mas se você quiser também esse material de forma gratuita converse comigo que eu passo para vocês também e é isso galera não se esqueça de se inscrever deixar a tua dúvida no canal aí também sugestão de temas estamos aí para isso é isso aí galera fiquem com Deus até a próxima